Música Pai querido, uma vez mais precisamos da tua ajuda para compreender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar hoje de um assunto controvertido no mundo cristão. Muitos acham que o Velho Testamento é o livro das obras e o Novo Testamento é o livro da graça. Muitos cristãos sinceros acham que o Velho Testamento ensina que nos salvamos guardando mandamentos, cumprindo a lei, fazendo boas obras. E que no Novo Testamento se ensina que nos salvamos unicamente pela graça de Cristo. Acontece que eu tenho dificuldade para entender isto porque quando eu leio a Bíblia, por exemplo, desde o Gênesis, Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. O mundo ia ser destruído pela impenitência dos homens e Noé salvou-se da destruição. Porque achou graça. Não salvou-se por ter obedecido, por ter cumprido, por ter guardado. salvou-se por graça. O tema da graça já estava no livro de Gênesis, antes do dilúvio. No capítulo 15 de Gênesis, versículo 6, está falando aqui de outro homem do Velho Testamento chamado Abrão. Dizem, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abrão não se salvou, ele não conseguiu a justiça por suas boas obras, por seu bom comportamento. O que ganhou a justiça para ele não foi algo que ele fez. Ele disse, ele creu. Ele creu. Foi pela fé. Foi pela graça. Foi somente por crer. Mas, aqui em Salmo, no Salmo 6, versículo 4, encontramos outra citação. Esta vez, fala aqui de Davi, esta oração é de Davi. E ele diz assim, no versículo 4, salmo 6, 4. Olha o conceito de salvação que Davi tinha. Salva-me pela tua graça. É por isso que eu digo que eu não entendo quando alguém me diz que o Velho Testamento ensina a salvação pelas obras. Porque, para mim, o tema da salvação pela graça é cristalino, é claro na Bíblia. Inclusive, porque quando eu vou ao último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, esse livro que muita gente acha misterioso, No capítulo 14, no versículo 6, encontramos um anjo que aparece para dar a última mensagem ao mundo. E diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Tendo um evangelho eterno. O evangelho é eterno. Tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, a salvação é unicamente pela graça maravilhosa de Cristo. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, precisavam de salvação. Deus apareceu, um cordeirinho foi sacrificado, seu sangue foi derramado. Com o sangue desse cordeirinho, Deus preparou vestes para cobrir a nudez do homem, para resolver o problema do pecado do homem. Esse cordeirinho era símbolo do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que um dia viria na pessoa de Cristo. Israel todos os dias oferecia sacrifício no santuário. Um cordeirinho era sacrificado. O sangue era derramado. Os israelitas olhavam nesse sacrifício que a salvação era unicamente pela graça, porque um dia o cordeiro de Deus seria sacrificado na cruz do Calvário. Pastor, mas veja bem, o senhor está colocando que a salvação é única e exclusivamente pela graça. Mas não parece contraditório, porque quando a gente lê a Bíblia, Jesus, em determinado momento, quando ele esteve aqui na Terra, ele disse assim, para o povo, olha, quando eu voltar, então eu vou dizer para alguns, vocês, que quando eu estive nu, me vestiram, eu estive preso, me visitaram, eu estive com fome, me deram alimento, venham até mim. Vocês que não fizeram nada disso, se afastem de mim. Então, como é que a gente explica que a salvação é única e exclusivamente pela graça, se o próprio Jesus exaltou a importância dos atos de caridade, da bondade para com o próximo? O assunto é que temos que entender que a salvação tem uma causa e tem uma consequência. Qual é a causa da salvação? Como nos salvamos? Como alcançamos a salvação? Unicamente pela graça. Você não faz, você não merece, você recebe por amor, por graça, você não paga nada. É grátis. Você está salvo em Cristo pela graça, apenas por crer, pela fé. Muito bem, agora você está salvo. Como vive uma pessoa que foi salva? Uma pessoa que foi salva? Se antes mentia, já não mente mais. Se antes roubava, já não rouba mais. Se antes fazia coisas erradas, já não faz mal. Por quê? Porque está salvo em Cristo. O problema é quando os cristãos confundimos a consequência da salvação com a causa da salvação. Uma coisa é como alcançamos a salvação, outra coisa é como vive a pessoa que alcançou a salvação pela graça em Cristo. Mas, pastor, ainda acho que parece um pouco injusto, porque veja bem, por exemplo, aquele bandido na cruz, que estava ao lado de Cristo, ele morreu, ele fez, a vida inteira passou fazendo maldades, matou, enfim. E, naquele último momento, ele aceitou a Cristo e foi salvo, pelo que a gente entende do relato bíblico, ele foi salvo. Agora, e uma pessoa que passa a vida inteira fazendo boas obras, bem intencionada, a vida inteira dedicada ao próximo, amando a Deus, né? Mas, de repente, não sabe exatamente a forma correta como deve seguir a Bíblia, essa pessoa não vai ser salva? Aí que está. Eu digo que o ladrão na cruz teve duas bênçãos. Primeiro, a salvação pela graça. E, segundo, a morte. Para ele, a morte foi uma bênção. Porque se o ladrão na cruz não tivesse morrido, teria descido. E aí? Teria continuado roubando? Se já estava salvo em Cristo pela graça? Não. Teria que parar de roubar. E aí? Teria que ter procurado emprego. E aí? Teria que enfrentar a luta da vida. Agora, uma pessoa que faz coisas erradas, sem saber que está fazendo coisas erradas, por que tem que se preocupar? Deus não vai julgar ela pelo que não conhecia. Deus vai julgar a cada um pela luz que tem. Agora, eu recebi a salvação pela graça. Conheci a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que devo ir para a direita. E eu, teimosamente, estou indo para a esquerda. Espera. Aí? É uma rebeldia contra Deus? Aí a salvação pela graça não me vale de nada. Pastor, você está falando sobre salvação pela graça? E a minha pergunta é bem primária. Essa palavra graça, como está sendo colocada nesse contexto, ela é muito utilizada aqui nesse meio mais religioso. Mas eu estou com um pouco de dúvida. Como que eu entendo isso? Eu consigo me dar um exemplo? Salvo pela graça. Tudo bem. O que é exatamente graça? Você consegue me dar um exemplo fora desse âmbito religioso para eu entender exatamente como que eu sou salvo? Salvo grátis. Você não paga nada, você não faz nada, você não merece nada. Você é salvo porque alguém te quer salvar sem você ter feito nada. Isso é ser salvo pela graça. Ou seja, não preciso pagar nada pela salvação. Não precisa pagar nada, você não precisa guardar sábado, você não precisa guardar a lei, você não precisa devolver dízimo, você não precisa ir à igreja, você não precisa fazer nada. Você é salvo pela graça. Agora, uma vez salvo, vai ter que começar a viver como uma pessoa salva. E aí vai perguntar ao Senhor Jesus, Senhor, como que você que eu viva? Aí Jesus vai te falar através da sua palavra. Aí você vai lavar o que tem que lavar, corrigir o que tem que corrigir. Paulo disse, aquele que mata não mata mais, aquele que furta não furta mais. Eu tinha cinco mulheres, vou ficar só com uma, eu maltratava meu próximo, agora vou passar a amá-los. Vou aprender a viver como uma pessoa que foi salva em Cristo. Por isso, volto a repetir, uma coisa é a causa da salvação e outra coisa é o resultado da salvação. Pastor, mas o fato de eu aceitar a graça de Cristo não significa que eu estou salva. Então, no momento que eu aceito, significa que eu estou salva naquele momento. Lógico. Mas há um processo depois disso. Não, não há processo nenhum. Você está salvo em Cristo, 100% completamente salvo. Agora, o fato de que hoje você está salvo, não quer dizer que daqui a 10 minutos você continua salvo. Você continuará salvo se você continua em Cristo. No momento em que você se afastar de Cristo, deixa de ser salvo, porque a salvação é Cristo. Ele é a salvação. Somos salvos em Cristo, separados de Cristo, não há salvação. Mas quando eu olho agora para a Bíblia, um exemplo, Tiago 2, 10, diz assim, Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. E existem alguns que pregam ou são taxados, como aqueles que pregam que são salvos pela lei. Esse versículo me parece que se você erra em um passo da lei, você deixa de ser salvo. Aí eu estou, assim, meio em dúvida. Eu sou salvo pela graça ou sou salvo pelas minhas ações na lei? Você é salvo pela graça. A obediência à lei não te garante salvação. Se você guarda mandamentos querendo se salvar, de agora, já vou te dizendo, usando a linguagem popular, pode tirar o cavalinho da chuva. Guardar mandamentos não te garante salvação. Nem os 10, nem os 9, nem os 8. O único que te garante a salvação é a morte de Cristo na cruz do Calvário, que você aceita pela fé nele. Nada mais. Agora, se você me diz, pastor, fale-me de como vive o cristão, aí é outro capítulo. Aí eu vou te dizer como vive o cristão, de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas esse assunto é para outro tema. Eu vou usar um exemplo. Se eu estou em um barco e eu tenho dois remos, eu posso dizer que para eu ir para frente na minha vida cristã, uma seria a morte de Cristo na cruz do Calvário, e a outra seria os 10 mandamentos. E os dois me levam rumo à salvação, tanto Jesus, o sangue de Jesus e a obediência à lei, ou esse exemplo não estaria certo? Quero colocar na tua cabeça, mais uma vez, uma ideia contundente, clara e cristalina da Bíblia. Obras, obediência, mandamentos, lei, nada tem que ver com tua salvação. Você é salvo unicamente pela graça de Cristo. Você, para ser salvo, precisa de um só remo, Cristo, e mais nada. Agora, volto a repetir, você quer saber como vive o cristão? Esse é outro estudo que não é o estudo de hoje. Mas, pastor, como é que a gente vai falar para uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que acha que precisa fazer obras, enfim, ajudar, caridade, para que seja salvo, ele acha muito simplista a gente chegar e dizer, olha, você aceita Jesus, você está salvo. Porque sempre vem os textos bíblicos para rebater um pouco isso. O próprio Cristo falando. O que quer dizer Cristo? Quando a gente conversou a nossa conversa, né, que Cristo falou, vocês que fizeram isso, 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 venham até mim. Vocês que não fizeram, se afastem de mim. Então, esse é um texto que parece tão claro. Ele não está falando de salvação. Ele está falando já do momento final da história humana. Quando você se salvou? Vamos dizer, no momento em que encontrou a Cristo. Quando encontrou a Cristo? Quando você tinha 20 anos. Muito bem. Alcançou a salvação em Cristo. Aí, nesse momento. Agora, como viveu dos 20 anos até os 40, quando Cristo veio? Quando Cristo disse, está falando de obras, está falando destes 20 anos de vida cristã. Não está falando de como você alcançou a salvação. Está falando de como você viveu a vida salvada. Porque tem gente que diz assim, eu estou salvo pela graça. Cinco mulheres, uso drogas, mato, roubo, estou salvo pela graça. Espera um pouco. Que salvo? O salvo vive como salvo. E se você segue matando, então você não alcançou a salvação nunca, por mais que diga. Porque salvação não é dizer, estou salvo. Salvação é viver como salvo. Mas então, pastor, parece assim, que para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Por quê? Porque, por exemplo, o bandido, vou botar o bandido na cruz, né? Teve uma vida do jeito que ele quis. Alcançou a salvação e morreu. Alcançou a salvação e morreu. Pronto. Outros ficam, rapidamente já conhecem a verdade e tal, mas tem aquelas tendências humanas. Mas tem as tendências humanas, que eles têm que lutar, passar a vida inteira para manter a sua salvação, digamos. Então parece que para uns é mais fácil, para outros é mais difícil. Jesus poderia vir onde você e dizer, Márcia, o que você escolhe? Você ser salva ou viver, e a vida não vai ser muito fácil, ou ser salva e morrer? Acho que eu preferia morrer, salva. Muito bem. Essa foi a bênção. Por isso digo, o ladrão na cruz recebeu duas bênçãos. A bênção da salvação e a bênção da morte. Agora, eu preferiria continuar vivo. Por quê? Porque, apesar que tenho que lutar com as tendências da minha carne, com as tentações, eu posso desfrutar do sorriso de meu neto, eu posso reunir minha família e abraçar e beijar eles. Quer dizer, esta vida, por mais que há tentações, há lutas, há lágrimas, tem muitas coisas lindas para viver. Então, o ladrão não sabe o que é o beijo de um neto. O ladrão, não. Agora recebeu a bênção, a salvação e morreu. Mas eu gosto, eu estou bem assim, do jeito que estou. Alcancei a salvação por graça em Cristo, mas continuo vivo. Agora, vou viver a vida de salvo. E a vida de salvo não é simples, porque o inimigo está querendo destruir minha vida, vem com tentações, com isso, com aquilo, com outro. Mas, uma coisa é a vida da pessoa que foi salva, e outra coisa é como se alcança a salvação. E nesta ocasião, estamos falando de como se alcança a salvação. Unicamente pela graça de Cristo. Jesus me dá a salvação, e ela é grátis. Agora, até o grátis, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer, então, para ser salvo em Cristo Jesus? Eu te dou meus óculos grátis. O que você precisa fazer? Receber. Agora, se eu te ofereço, e você não quer, aí... Mas parece injusto, viu, pastor? Porque eu olho para o ladrão aqui como exemplo. Matou, fez atrocidades durante a vida inteira. E, de repente, tem uma outra pessoa que não conhecia Jesus, mas tinha bons princípios, não fazia nada de mal para ninguém. E, de repente, a graça vem e é oferecida para o ladrão e para aquela outra pessoa que tinha bons princípios. Os dois estão salvos da mesma forma, é isso? Só que a graça é oferecida para ambos. A pessoa que tem bons princípios, um dia encontra Cristo, mas rejeita Cristo, estará perdida, não porque tinha bons princípios, estará perdida porque não aceitou Cristo. E o ladrão na cruz estará salvo, não porque fez coisas más, estará salvo porque aceitou Cristo. A salvação é Cristo. Não é princípios, não é comportamento, não é conducta, é Cristo. Quando aceito Cristo, aceito a salvação. Quando rejeito Cristo, rejeito a salvação. Vou te ler um texto da Bíblia, não sei se vou achar aqui. Está em... Em Zacarias, capítulo 3, versículo 6, está falando da terra nova lá nos céus. Dizem, se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Este verso nos está projetando a vida já dos remidos lá nos céus. E entre os remidos haverá gente que nunca ouviu a história da cruz. Porque perguntarão a Jesus, Senhor, por que tuas mãos estão feridas? Você e você sabem, porque vocês conhecem a Bíblia. Mas essa gente que pergunta a Jesus não conhece, por isso perguntam que feridas são essas. Então como chegaram ao céu? É que nunca ouviram falar de Jesus. Mas, na luz que tiveram de valores, viveram uma vida coerente. Amaram a um Deus que talvez nunca souberam identificá-lo. Mas foram humildes. Não viveram de acordo com a carne. Viveram de acordo com o senso inconsciente de valores espirituais que tiveram. O senhor está falando que quem viveu antes de Jesus, ele teve chance de salvação. Nós colocamos aqui, não importa se a pessoa é muito ruim ou ela tem bons princípios, ela também tem chance de salvação. Uma pergunta extrema. E quem acaba com a sua própria vida? Ela tem chance de salvação? Isso você vai ter que perguntar a Jesus quando ele voltar. Porque quem comete suicídio se salva ou se perde? Eu não sei. Só Deus sabe. Se ele teve tempo de se arrepender, e quanto tempo um ser humano precisa para se arrepender? Dois segundos. Se ele teve tempo de se arrepender e clamar perdão como ladrão na cruz. O ladrão estava morrendo. O senhor salva. Pronto, está salvo. Então, tem que confiar no amor de Deus. Querido, quero que você entenda uma coisa. Deus te ama e a salvação está a teu dispor. Os braços de Jesus aí te oferecendo o dom mais precioso que foi a sua vida para sustituir a tua vida de pecado. Deus te abençoe. Deus te ama e a salvação está a tua vida.